Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Vanessa Figueiredo. Pra quem não me conhece, eu tenho esse canal aqui no YouTube fazem 8 anos e eu falo aí sobre vida a bordo, eu trabalhei em navio por 12 anos já, meu marido também. E o meu marido ele é filipino, pra quem não sabe, tá? Hoje é aniversário dele, ele está no navio de cruzeiro e eu resolvi fazer uma receita que a gente ama e essa receita ela chama-se adobo baboi. Por que adobo baboi? Goliás? O que é isso? O adobo ele é uma comida típica das filipinas, com origem espanhola, porque as filipinas foram colonizadas pela Espanha e eu resolvi fazer essa receita pra vocês hoje aqui no nosso canal, então não deixe de se inscrever já aqui embaixo que eu vou trazer outras receitas filipinas pra vocês, tá bom? Das filipinas pra vocês. Então eu vou falar basicamente os ingredientes que a gente vai usar hoje e é muito fácil fazer. Pega o papel e uma caneta que vocês vão saber e vai ser muito rapidinho, é uma comida super prática. Basicamente nós vamos usar hoje, podendo também ser frango, tá? Vamos usar carne de porco, então aqui eu já cortei em pedacinhos, isso aqui é um osso, que é bom pra poder fazer também junto com o caldo e tal. Então eu acho que eu vou colocar esse ossinho junto, tá? Vamos precisar de alho, quanto mais alho melhor, tá gente? Mas como eu estou com três dentes apenas, eu vou usar somente esse. Vamos precisar de pimenta preta moída ou aquela pimenta inteira, que não esteja moída ainda. E vamos precisar de folhas de louro, tá vendo? Eu tenho aqui também só três que me sobraram, porque eu fiz bastante receita com louro essa semana. Então vamos lá pra mostrar pra vocês como que a gente faz o adobo de porco, o que quer dizer adobo babói. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, então vocês viram passo a passo ali. Eu coloquei todos os ingredientes e agora ele tá com a tampa, vai cozinhar. Eu não tenho tampa pra aquela panela porque ela é estilo wok. E ela vai cozinhar ali em fogo baixo com aquele shoyu que eu coloquei pra que a água do porco vá fazendo a água do porco ali, né? Soltando água e vai cozinhando ao mesmo tempo. Não dá pra botar água porque senão fica muito aguado e essa não é a ideia do adobo, né? Então por isso que tem todo um jeitinho especial pra fazer. Gente, agora pra acompanhar o adobo eu vou fazer nessa panelinha aqui arroz integral. Geralmente é com arroz branco e o arroz do filipino ele não é igual o nosso com sal, com alho, com óleo fritinho pra depois colocar água. Ele é totalmente só o arroz e a água da mesma quantidade do arroz, sabe? Você põe arroz assim, põe a água assim, pra que ele cozinhe inteiro. Então eu vou fazer o arroz igual o filipino. Por quê? A tendência é que o adobo ele supra esse arroz sem sal, entendeu? Porque ele é muito temperado, então o arroz ele tem que tá com bem, tipo quase sem gosto nenhum. Então eu vou fazer o arroz, basicamente é isso. Colocar aqui nessa panela arroz e água. E deixar ferver e como ele é integral, ele vai fervendo, vai demorar mais tempo, né? Daí depois eu mostro pra vocês. Gente, então terminamos o nosso adobo. Vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca no prato. E fiquem aí com a comida especial das filipinas. Nessa receita a gente pode colocar batata também. Eu não botei hoje porque eu tô sem batata em casa. E eu acabei não saindo pra ir no mercado pra poder fazer essa receita, tá? Então é isso, é basicamente pra gente comemorar o aniversário do Romarico. Eu vou fazer o prato e daí eu vou dar pra minha tia experimentar. Pra ela falar pra vocês como que ficou a receita. Antes de desligar, eu deixo o caldo engrossar bem, tá? Porque o show ele vai ficando mais caramelado, então eu deixo ele bem grossinho. Não é o contrário, tia. Ah, tá certo, tá certo. Gente, ela vai provar. Você gostou, tia? Muito bom. Lisa, cara, meu Deus.